É aqui neste hotel que tem aquele serviço bem especial. Temos inúmeros serviços. O meu amigo diz que sim. Eu parece que não estou a perceber. Não. Ele disse 200 ao Rui. Para mim eram 20. O que é que está fazendo? Estás a terminar a câmera toda? Eu vou dar cita. O que é que se passa? Núria, estás doido ou o quê? Isto é onde as pessoas comem, Nuno. Mas ao contrário do que muita gente me diz, não foi só o Nuno Alberto a fazer figura durso. Eu também fiz muita figura triste, com a agravante ser em frente a pessoas que não tinham culpa nenhuma. Isto pode parecer maluco, mas um dueto. Não responda já. Não responda já. Sim, ouve-me só isto. Ouve-me só isto. Sei de qual... Bem assim, a tua voz. Cada passo... A tua voz é que teve culpa nisto. Como tu fazes? No teu gosto. Não, mas eu tenho mais em que pensar. Tenho um bife para comer e um jantar. Nem podemos falar sobre isto mais tarde. Eu... Desculpa, mas acabou aqui a entrevista que eu não... Não faço isso. Falamos de vós. Vê-me só isto. Vê-me o meu acting e diz-me qualquer coisa. Por exemplo, imagina, cheguei a casa, está a minha mulher a chorar, o bebê morreu. Vê-me isto. Hã? Sente isto? Primeiro fez-me rir. E agora está-me a fazer por ter tempo. Porque isto é ridículo. Isto não se usa em parte nenhuma do mundo. Nenhuma. Ninguém desfila assim. Por isso, claro. Mãe, se sente falta do calor do público. Mas qual público? Não se desfila assim. Pá, Abla, é assim. Acertei o teu convite na boa e o caralho. Mas já não me farto estas merdas, velho. O quê? Pá, já não chega o Mr. Yu e o caralho está a fazer merdas e a brincar com o rapper. Pá, assim, tudo bem, humor negro. Humor negro, estás bem na tua vertente. Mas não gosto com esta cena, tipo que é fácil. Olha, duas laranjinhas, tudo aquilo que faz é malabismo. Pá, e base. Base a tchela, a gente com gás chamei a pipa. Pá, e base, base mesmo. Agora fala sério, base. Base, 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 base. Ó, Rui, tu estás sempre armado em campeão, meu. Tu sempre estavas com as gásas. Tu tentaste sempre beijá-las, meu. É incrível. Pás parvo, o quê? Nem te admito essa merda, meu. Tu tens de dizer, meu. Beijar o quê? Só quando a cena pedia. Sim, alguém acredita nisso? É, pá, que cena, meu. Só quando a situação pedia. Eu gravei tudo, meu. Eu gravei tudo. Travaste o quê? Gravei, eu gravei. Tu coi? Travaste o quê, cunha? Vinha a pensar. Já estás, já leste, já fica tudo ok. Sim, sim, sim. Vinha a pensar, não está aqui no guião, mas começarmos com a cena de um beijo no sofá. Nós somos um casal. Para dar mais aquela cena, somos um casal, percebes? Achas que é preciso? Pá, por mim não, percebes? Por mim também não. Não, mas há pessoas em casa que... Só percebem que somos um casal se virem mesmo um beijo. Não é preciso ter muita língua. É um beijo, sei lá, 20 segundos, 30 no máximo, percebes? Nós começamos a discutir, começamos com um beijo antes de discutir, eu acho que... Pai, para introduzir a cena, para dar aquela onda mais... Desculpa, mas eu não tinha combinado isso com o Nuno. Não, mas o Nuno, pá, o Nuno, sabes como é que é o Nuno? Eu, sério, eu vim porque... Tu nas novelas também dás beijos na boca e não há problema nenhum. Mas é diferente, eu sei fazer isto em outras condições. Eu sou amiga do Nuno e ele pediu-me... Mas eu vou falar com o Nuno. Não, não, não deixa tarde. Não, não deixa tarde. Está quieta, eu falo com o Nuno. Eu falo com o Nuno. Sim? Não está a filmar isto? Não, 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 não. Não está a filmar isto. Pá, não estou a curtir muito a onda da Viana. Se calhar vamos cancelar isto. Pá, não estou a curtir a onda dela. Não está a ser profissional. Portanto, deixa a bacena que a gente vai fazer aqui... Malta, vamos começar a gravar. Mariana, não está bem, não está bem. Deixa-me só foder aqui um bocado com a Mariana. Estas gás são um bocado frágeis. Está bem, está bem. Estou a estar com a alta da televisão. Preciso de dar de uma bolavirinha também. Está bem, está bem. Fica aí, minutos. Portanto, isto é uma cena de simulação de sexo, percebes? Tu queres ir para ali meia hora comigo para ficar mesmo real, sem a câmera, estarmos ali os dois numa boa? Não, acho que não é preciso. Sabes que fica logo outro... Pá, fica outro... Pá, é outro ambiente, percebes? Fica melhor. Não queres? Não, deixa estar, não é preciso. Pronto, isto começa com um beijo. Um beijo de língua prolongado, nós os dois, que é para dar mesmo aquela paixão, percebes? Beijo. Um beijo, sim. Mas ninguém me falou de beijos. Pá, é 30 segundos, é língua. Os morangos, com tudo a acontecer, percebes? Loucura. O Nuno Alberto não me falou nada disso. Está bem, mas o Nuno Alberto, tu... Sabes como é que é o Nuno Alberto? Agora estamos só os dois. Vamos gravar, vamos gravar. Vamos gravar. Estás parvo, o quê? Estou a falar com a Mariana. Não estou a curtir nada a onda dela. Não estou a curtir. Uma situação que foi engraçada verificar ao longo dos últimos tempos é que cada vez foi aparecendo mais pessoas que foram tomando conhecimento deste meu estilo de humor. O que muita gente não sabe é que este estilo já está a fazer escola. Musca vida. Crescer a pobre. Ó Nuno, mostrei umas imagens de Musca vida às pessoas para ver como isto é muito bonito. Vou, 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 vou mostrar. Aqui estou eu. À frente de uma igreja. Foi aqui onde fiz a minha catequese. Vai lá, até os meus pais comprar o material necessário, uma bíblia, um terço e até comprar um tubo de vaselina. Eu gosto muito de Dragon Ball, mas há uma coisa que eu não percebo no cabelo de sando ao cu. Ele é homossexual ou faz parte do estado do hotel. Tenho 13 anos, mas ainda não descobri uma maneira mais fácil de perder virgindade. Ir a um bar de alterno ou criar uma conta no iFive. Ao longo da última semana, lancei o desafio no meu site e no Facebook a todos os espectadores para me fazerem perguntas. Não vou poder responder a todas, mas aqui ficam algumas respostas. Não podemos classificar as coisas em termos de região. Há cidades e zonas que eu gosto muito. Não gosto muito da desertificação do Alentejo. Não gosto de um bocado do atraso que há nas zonas mais interiores do país. Isso é normal. E, por outro lado, gostei muito de conhecer a Madeira. Foi uma região que eu gostei muito. Gostei das pessoas e da região em si e da atmosfera que se vive na Madeira. Gosto muito do Porto. Gostei muito... Évora era uma cidade que eu não conhecia bem. Gostei muito. E é um bocado isto. Nesse aspecto, acho que não sou muito original em relação ao resto das pessoas. Eu já perdi a conta de ameaças de morte. Mas eu acho que um humorista que não receba ameaças de morte é porque não está a fazer bem o seu trabalho. Eu não sou crente no karma. Eu sou crente em métodos contraceptivos. Eu acho que isso foi um problema de atraso. Atraso cultural, atraso intelectual e, em alguns casos, atraso mental. Eu, por caso, queria aproveitar para pedir desculpa por uma situação. Eu tive um... Eu cometi um erro no episódio dos Açores que queria pedir desculpa aos açorianos. Houve lá uma parte que eu disse que os Açores estavam 20 anos atrasados. E peço desculpa, não estão. Estão 30 anos. Os convidados foram escolhidos de duas formas. Tinha que ser pessoas que, de alguma forma, tivessem ligadas à região ou que tivessem nascido lá ou que tivessem estudado ou vivido lá ou alguma ligação familiar. E, em segundo lugar, que fossem pessoas que eu admirasse o trabalho. E nisso tive sorte porque tive sempre as primeiras escolhas. Sempre as pessoas que eu disse que eu gostava de fazer esta pessoa nesta região e consegui. As pessoas aceitaram sempre. E tive a sorte de fazer com pessoas que eu admiro e, perdoem as outras todas, em particular, o último foi com o Sam Daquid, que é uma pessoa, que é um artista que eu admiro imenso e que não só eu tive como convidado, como depois ainda fiz uma brincadeira com uma letra dele de Medociante. Fiz aquela brincadeira em Cascais. Letra essa que ele me ajudou a fazer e ainda estivemos lá a ensaiar no quarto mágico. Oh, I'm never speaking up again. Quantos fetos são? Esta gente está doida. Quantos fetos são precisos? Dois. Olha, Maria, eu não sei de onde é que vai essa ideia. Sinceramente, não sei de onde é que vai essa ideia. É a primeira vez que estou a ouvir falar dessa frase. Mas está a fazer a confusão com algum outro programa. De certeza. Não estou a... O teu marido não está assim, pois não? O teu marido não está assim, pois não? Back, Gamma Ray. E assim chegou ao fim o episódio de extras. Fiquem com o último minuto de Nuno Alberto. Acabou. 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 Acabou, carasca. Acabou. Acabou. Fafíssimo. Ficou banho. Obrigado, Ray. Nada.